Hoje a gente vai conversar sobre esta carinha aqui, a bomba AS2, na verdade, não apenas a Pro Max, mas a AS2 Pro e a AS2, que eu já uso há um bom tempo aqui, da Cicplus. Calma que tu vai entender por que de eu trazer três bombinhas elétricas aí no mesmo vídeo, agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Junior Quadros e como disse aqui na introdução, hoje a gente vai falar destas três bombas aqui. A AS2 Pro Max, a AS2 Pro, que como vocês podem ver é bem pequenininha, bem compacta, e a AS2, que é um pouquinho menor, como vocês podem ver aí. A bomba realmente bem compacta aqui da Cicplus. Por que eu trouxe esses modelos? Primeiro, porque a Cicplus é uma marca chinesa, que produz não somente bombinha de ar, mas outros acessórios eletrônicos, como por exemplo rolo de treino para o mundo do ciclismo. E faz um tempo que a marca me enviou de presente, não tem por que eu esconder isso, esta carinha aqui, que é a Cicplus AS2. Muitos outros lugares ao redor do mundo fizeram reviews sobre essa bombinha aqui, que de fato é muito interessante. Ela é bastante compacta, como vocês podem ver, e ela vem para substituir o famoso CO2, que é muito importante para pessoas como eu, e muito provavelmente como tu que está aqui assistindo, que também vai aproveitar para se inscrever, que usam tubeless. Por que? A gente sabe que quando a gente está numa emergência, principalmente para quem curte fazer pedal mais longo ou competir em maratona, é importante que a gente tenha equipamentos de inflacionar ou de inflar o pneu, não sei como é que se fala exatamente, como é que se diz isso, mas de encher o teu pneu com uma certa velocidade e praticidade caso ele fure. Então a gente sabe que o selante vai vedar o pneu, é óbvio, mas dentro desse processo de vedação serão perdidas algumas libras. Então ter uma bombinha portátil é muito mais do que importante, é fundamental. E o CO2 é algo que age de forma muito rápida e muito prática, então se tu está cansado ali, tu está guardando energia para conseguir vencer a prova, ficar bombeando para encher o pneu, pode ser muitas vezes bastante desgastante e acabar ali tomando um bom tempo. Com o CO2 não, tu vai ali, pluga na válvula do pneu, ele completa a calibragem e tu pode seguir o teu rumo. Porém, quem sabe que viaja para alguns outros lugares, pega avião com a bicicleta, por exemplo, sabe que não pode carregar CO2 no avião, na bagagem. Então tu tem que comprar no lugar onde tu está, de repente eles não têm disponível, tem uma série de questões e a gente sabe também que é um produto bastante caro, né, CO2 nunca foi barato. Então essa bombinha vem para sustituir isso por dois motivos. Primeiro, porque sim, ela tem um valor agregado, né, como todos os componentes, os produtos de boa qualidade tem, porém, ela pode ser carregada em qualquer lugar do mundo, então pode ser no ônibus, na tua bagagem de mão, do avião, pode ser levado para qualquer lugar. Tu sempre que tiver acesso a uma tomada, tu pode recarregar ela utilizando aqui o conector de carga tipo C, né, que eu já vou falar das demais aqui, mas primeiro eu estou dando essa introdução à ideia da bomba de ar para depois a gente falar das diferenças entre elas, tá bom? Então sempre vai ter uma bombinha aí disponível, né, e aqui ó, como vocês podem ver, luzinha verde acesa significa que está com mais de 80% de carga. Se quando tu apertar aqui, acender amarelo, está entre 50 e 80, e se acender vermelho, está abaixo dos 50. Então é uma forma também bem prática aí de a gente identificar, né, se a bombinha precisa ou não ser carregada. Por exemplo, vou sair para um pedal longo amanhã, será que a minha bomba tem bateria? Clico aqui, está verde, não preciso carregar. Está amarelo? Se for um pedal mais longo, não faz mal carregar. Se estiver vermelho, é muito bom que carregue para evitar qualquer coisa. Então sempre vai ter isso daqui na tua disposição. Ah, o meu pneu ele furou, usei a bombinha, né, no caso o CO2, usei o CO2, acabou. E agora? Agora tu fica sem. Aqui não. Aqui tu consegue reencher o teu pneu, digamos assim, várias e várias vezes usando apenas uma carga. Então além de tu se ajudar, tu ainda pode ajudar um amigo, um colega de equipe, de repente até alguém que tu encontrou no meio do caminho com o pneu furado e não está conseguindo encher o pneu, tu vai conseguir ajudar tendo essa bombinha aqui que é também bastante leve. Deixa eu pegar aqui as informações técnicas dela para a gente passar para a parte de comparação, né, da AS2 Pro e Pro Max. E eu já vou te adiantando aqui, tá? A AS2 Pro é a versão que eu estou utilizando agora, porque ela tem um diferencial muito importante, muito interessante, que é essa aqui, né, que a AS2 Pro Max também tem, mas eu acho que a AS2 Pro Max é muito grande, eu vou pegá-la na mão para vocês verem. Vamos lá. A AS2 padrão, que é a que eu uso há um tempo e nunca me deixou na mão. Ela tem 97 gramas, tá, sem a capinha de silicone, com a capinha de silicone vai passar um pouquinho de 100. E assim, tu sempre vai usar com a capinha de silicone, por quê? Outra informação importante, estas bombinhas aqui, tanto a AS2, quanto a Pro, quanto a Pro Max, não são a prova d'água, então tu não pode tomar chuva com ela. Júnior, que coisa ridícula, é um componente para usar no ciclismo, né, um esporte externo, um esporte outdoor. Como é que eu não vou pegar chuva? A Cicplus agora manda um saquinho estanque para te carregar ela. É bem simples, bem básico, já pego aqui na caixinha para mostrar para vocês. É um trabalho a mais? É, mas a gente sabe duas coisas, se tu não sabe vai saber agora. Primeiro, que é muito difícil fazer componentes eletrônicos vedados à água, como os smartphones de hoje em dia, por exemplo. Segundo, que essa tecnologia ainda é razoavelmente cara, então como a gente já tem um produto aqui com certo valor agregado, provavelmente se a Cicplus colocasse uma construção estanque, né, ou seja, fizesse ela 100% à prova d'água, o valor dela poderia subir razoavelmente muito, então ela já é cara, ficaria absurdamente cara e obviamente não seria atrativo. Então é mais fácil, né, mais cômodo pensar, pô, a prisão do tempo aqui tá ok, não tem prisão de chuva, moro em um lugar onde é predominantemente seco, né, então não preciso ficar carregando a bolsinha estanque aí o tempo inteiro, vou sair com ela assim, põe no bolso da camisa, como eu já fiz várias vezes, sem problema algum. Agora não, o tempo tá úmido, tá estranho, parece que vai chover, vou sair pra pedalar, posso pegar chuva? Põe a bombinha no saco estanque que não tem problema nenhum e aí tu vai proteger o teu equipamento e com certeza vai estar pagando menos no final das contas aí com a bombinha sem ser a prova d'água. Fechou? Não tô defendendo, eu preferiria que fosse a prova d'água, acho que é muito mais seguro inclusive pra te poder ser menos cuidadoso com ela, mas infelizmente a gente tem que lembrar que tecnologia custa caro, não é mesmo? Então vamos continuar, ela tem aquelas dimensões de 46.5, 28 e 65 milímetros, então 46.5 de altura, 28 aqui de largura, enfim, de espessura e 65 milímetros aqui de comprimento, tá? Então realmente ela é bem pequenininha, vocês podem ver aqui na minha mão, né, ela quase some segurando com a mão, então obviamente vai bem tranquilo ali no bolsinho da camisa. A pressão máxima que a AS2 é capaz é de 100 PSI, ela não tem medidor de pressão, então tu vai ter que sentir que é mais ou menos como o CO2, né, tu põe ali e vai sentindo se o teu pneu tá com uma calibragem mais ou menos ideal que tu espera ou se tá muito murcho ou muito cheio, né, e só. A bateria dela é de 300 miliampere hora, né, então é uma bateria não muito grande, mas dura bastante. A inflação dela, a velocidade de inflação é de 2.5 minutos, não é 2 minutos e 50, é 2 minutos e meio pra 100 PSI. Então sim, ela tem uma vazão, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Faz um barulhão, né, e ela tem uma vazão de ar modesta, não é aquela coisa assim de nossa, vai encher o pneu, cuidado pra não estourar. Não, ela enche devagar, mas é melhor até encher um pouco mais devagar do que encher rápido demais e tu perder ali essa noção da calibragem, até porque enquanto ela vai enchendo, tu tem que ir testando se teu pneu tá bom ou não. Fechou? Continuando, o Endurance aqui, ou seja, a durabilidade de carga dela é de 2 cargas de 80 PSI total, ou seja, é uma média, é uma estimativa. Se tu encher 2 pneus com 80 PSI, do 0, né, do 0 a 80 PSI, ela vai acabar a bateria. Então ela tem essa capacidade, mas viemos e convenhamos, né. A não ser que tu ande de bicicleta de estrada, tu não vai usar 80 PSI na tua bike. Se tu usa MTB como eu, por exemplo, que é a maioria do público aqui do canal, é de 20 a 30, né. Quem é mais pesado acaba usando um pouco mais, mas não vai passar de 40. Olha, muito dificilmente, principalmente se tu usa o Tubless. Então vai ficar entre 20 e 30 libras, vamos colocar assim. Se for ali nessa média, tu vai conseguir fazer tranquilamente 4, 5 recargas do 0, usando apenas uma carga de bateria dessa bombinha aqui. Então é como eu falei, né. Tu pode verificar a carga aqui, ó, a cada pedal, beleza. Mas se por acaso tu esquecer de verificar, como eu mesmo já fiz, tô trazendo aqui a experiência própria de uso ao longo desse tempo, não precisa se preocupar porque tu vai ter bateria pra carregar. A não ser que ela fique muito tempo parado, sei lá, tô há 3 meses em carregar a bateria da bombinha e sair pra pedalar. Aí é... não é nem questão do equipamento, é irresponsabilidade tua que tá fazendo isso, né. Aqui a questão de estender, né, porque, olha só, ela vem aqui com essa capacidade tanto pra válvula presta, né, quanto a Shereder, que é aquela, o bico fino e o bico grosso. Então tu mexe aqui, pronto, perdi o negócio, e aí tu troca aqui a ponteira. Além disso, deixa eu só pegar... Porque aqui, ó, tu tira, caiu no chão aqui, tu tem uma borrachinha aqui, como vocês estão vendo, né, e aí tu pega, inverte ela ali e prepara pra Shereder. Júnior, não entendi, não se preocupa que o manual explica com um desenho muito bem explicado, já vou mostrar pra vocês também. Então tem essas duas possibilidades, né, não é somente para pneu tubos, é tanto pra válvula Shredder quanto válvula presta. E o tempo de carga dela, né, é de 20 minutos apenas. Então ali, pô, acordei de manhã pra fazer o pedal, vou tomar o meu café ali pra me preparar, botar o meu uniforme e tal, esqueci de carregar a bombinha. Cara, já põe carregar, que nesses 20 minutos de preparação ela vai de 0% a 100% de carga. Então realmente carrega bem rápido. E como eu falei, né, é no tipo C. Então o carregador do teu celular aí com certeza vai dar certo aqui nessa bombinha, né. Não sei que o teu celular seja muito antigo. Agora que a gente já conheceu de novo a S2, que eu já trouxe vídeo aqui no passado, né, vamos falar da S2 Pro e aqui, 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 a S2 Pro Max. Cara, o Pro Max é óbvio de onde vem, né, e dá pra ver a diferença entre as duas bombinhas. Olha isso, a S2, a S2 Pro. Cara, é absurdo, é praticamente o dobro, ó. Quase que a altura da S2 Pro Max é quase o comprimento da S2 padrão. É muito grande, né. Praticamente é uma vez e meia aí o tamanho da bombinha, né. Então, ó, e obviamente isso reflete também, né, no peso e assim por diante. Então, essa bombinha aqui, ela é uma bombinha portátil? É óbvio que é. Não sei se tu, assim como eu, carrego o teu celular, né, pro pedal. Claro que é um equipamento muito mais fino, mas tem um certo volume. Então, se tu consegue carregar o teu celular, com certeza tu consegue carregar isso daqui também na tua bolsinha de selinho, até mesmo no bolso da própria camisa, como eu falei. Só porque, assim, ela é pesada, né, ela tem 205 gramas, aqui, a S2 Pro Max, tá, e ela tem muito mais capacidade, obviamente, do que a S2. A S2 Pro Max, ela chega até 120 PSI, ao invés de 100. E ela tem isso aqui, ó, esse visorzinho aqui, tá vendo? Deixa eu ligar ela aqui pra vocês verem. Olha só, tá vendo o visorzinho aí? Este visorzinho é o medidor de pressão de pneu. Então, tu consegue aqui, ó, informa aqui o nível da bateria, que tá cheio, quantos PSI tá aqui, e aí tu consegue, ó, ajustar a pressão. Então, 120, 119, 18, é de 1 em 1, realmente, muito bom. Então, tu vai aqui, preparou, ah, vou botar 100 libras no pneu. Preparou aqui, 100 PSI, espera que ela vai confirmar, tá vendo? Zerou, pode plugar na, na, no ventil, né, que ela vai fazer a pressão, ó. Essa tem muito mais vazão de ar, por isso que ela faz um barulho estridente, né, mas ela tem uma vazão muito maior de ar, tanto que a S2 vai de 0 a 100 PSI em 2 minutos e meio, correto? A S2 Pro Max vai de 0 a 120 PSI em 75 segundos, isso é 1 minuto e 15, ou seja, ela enche mais pressão, né, 20 PSI a mais, com ali, 15 segundos a menos de tempo. Então, sim, ela tem uma vazão maior. Júnior, ela enche rápido o pneu, como um compressor de ar? Óbvio que não, né, se tu já viu um compressor de ar, isso aqui é um mini compressor de ar, então se tu já viu um compressor de ar de posto de gasolina, ou, enfim, né, a própria bomba manual de encher pneu que a gente tem em casa, de pôr no chão e fazer com o pé, ela tem um tubo de, pelo menos, 30 centímetros ali, pra encher aquilo de ar, e todo aquele volume, né, ir pra dentro do teu pneu. Aqui não, né, é algo muito mais compacto, muito menor, então é óbvio que a vazão de ar vai ser também bem menor do que o normal que a gente tá acostumado. Mas é uma vazão de ar boa o suficiente pra tu não ficar ali meia hora, né, que na verdade meia hora é exagero, mas nem dois minutos esperando encher o teu pneu. Colocou ali, deixa que ela vai encher certinho, e quando atingir a pressão que tu colocou aqui no visor, ela vai parar automaticamente. Fechou? E aí nós temos aqui, ah, quase esqueci de outra coisa, né, o Endurance dela, da S2, duas vezes 80 PSI, correto? Essa daqui, a S2 Pro Max, quatro vezes 120 PSI. Então pra quem usa mais bicicleta de estrada mesmo, gravel e road, né, essa daqui tem essas vantagens devido ao seu tamanho. Então assim, Júnior, eu não quero muito grande, eu prefiro a S2. Calma que eu vou te mostrar a Pro e tu vai entender porque que pra mim ela é a que mais faz sentido. Fechou? Tempo de carga dela, por ser tão maior, também demora bem mais. Ela tem uma hora de tempo de carga e a bateria dela é de, cadê, cadê? Perdi aqui, 600 mAh. Ou seja, ela tem, né, literalmente o dobro de bateria aí da S2. Então ela é uma vez e meia maior e tem o dobro de bateria. Aí ela também tem o conector tipo C, né, a frente dela aqui é basicamente igual à da S2 padrão. Então ela é realmente assim, ela é uma S2, porém ela tem mais botões, então o visor, né, botão de ligar e botão aqui de ajuste de pressão. Então pra mais ou pra menos e acabou. Júnior, o que mais que vem nela? Bom, aqui, né, como eu falei pra vocês, que daí eu vou mostrar a caixa que serve tanto pra S2 quanto a S2 Pro e a Pro Max, vem o manual, tá, ó, bem ilustrado, como eu falei, né, então aqui tem os desenhos, ó, que é bem, cara, ele vem em inglês, uma língua asiática que eu não faço ideia do que que é, vem em italiano, vem em português também, vem em espanhol, e enfim, vem em português que é o que importa. Nem sei qual é a língua que eu abri aqui, é, provavelmente é espanhol ou italiano ou francês, não sei. Mas o que importa é que tem tudo muito bem ilustrado, então tu não tem dificuldade de entender, de ficar, ah, não, mas espera aí, o que que significa isso, o que que quer dizer aquilo lá, qual que é esse botão? Não, tá tudo bem desenhado, bem ilustradinho, então basicamente não precisa nem ler, é mais tu ver ali os botões, né, os gráficos aqui desenhados que tu já consegue ajustar ela. E como vocês viram aqui, né, provavelmente ela vem com esta mangueirinha, por quê? Porque essa daqui é a Pro Max, da AS2 Pro Max, né, antes de eu mostrar os acessórios, tá aqui, a bolsinha está aí como vocês podem ver, ela é razoavelmente grande, mas tu pode dobrar, enfim, né, aí tem aqui esse ziplock pra estancar a umidade, então realmente fica bem vedado, e isto, como eu falei, vem nas três versões, tá, então vem aqui o manual e a bolsinha estanque, deixa eu agar isso aqui pra cá, e aí ó, a caixinha, ela vem assim ó, vem a caixinha aqui dentro, vem com ela presa assim, ó, então tu abriu a caixinha, vem assim, tirou a bombinha aqui, né, que é bem fácil de tirar, embora fique bem preso, e aí aqui ó, nesta parte, tu tem os acessórios, tá vendo, ó, aqui são os acessórios dela, que vem o que? Vem o cabo carregador, obviamente, né, mesmo que, ah, Junior, mas não vem com a fonte, né, a fonte é a parte que vai na tomada, não, mas vem com o carregador, e assim, como vocês podem ver, tá embalado, né, porque eu não uso o carregador dessa bombinha, porque eu uso no meu próprio celular, essa é a maior vantagem de ser tipo C, além de permitir cargas mais rápidas, né, e aí vem também aqui ó, com esse alongador aqui, pra encher o pneu, que é essa mangueirinha, então tu pluga uma ponta na bombinha, e a outra ponta tu pluga no pneu, eu particularmente não, né, não uso, porque não vai quebrar a válvula, claro que a S2 Pro Max, ela é bem maior, então pode ser que ela acabe fazendo um certo esforço ali, mas tanto a S2 Pro quanto a S2 padrão, não é pesado o suficiente pra estragar a tua válvula, vem também aqui já ó, com uma ponteira pra encher bola, né, então pra ti que tem bola em casa, joga vôlei, joga futebol, ou enfim, é interessante essa ponteira, e vem aqui com as demais ponteiras, né, pra te ajustar pra válvula Presta ou a Shredder, a Presta é padrão, ela já vem pronta pra isso, o Shredder tu tem que pôr esses adaptadores, fechou? Então realmente é bem completinho, e isso, né, é o kit que acompanha tanto a S2 Pro Max, quanto esta daqui, que é a S2 Pro, que é a melhor de todas, por quê? ela é exatamente a Pro Max, porém, em tamanho menor, então, ela também tem a telinha, pra te ver aqui a calibragem do pneu, olha só, deixa eu ligar aqui, ó, tá aqui ajustado pra 22 PSI, que é o que eu uso, né, tá com a bateria cheia, aí aqui tu diminui a calibragem, ó, e aqui tu aumenta, então assim, perfeito, fechou, bota aqui, ela também tem uma vazão de ar, muito boa, na verdade assim, eu não vou dizer que é a mesma vazão de ar da S2 Pro Max, tá, mas certamente é muito mais do que a da S2 padrão, e como vocês podem ver, né, já coloquei lado a lado aqui, é muito parecido o tamanho, é praticamente a mesma coisa, cara, eu acredito que seja mais por questão, ó, quando põe uma na frente da outra, né, basicamente esconde a bombinha, porque realmente é muito semelhante, ela é um pouquinho mais longa apenas, mas de resto é praticamente igual, porque ela é muito compacta, super leve, né, deixa eu pegar aqui as informações do peso pra mostrar pra vocês, ela tem 120 gramas, então é praticamente 20 gramas a mais apenas do que a S2 padrão, ela tem ali as dimensões, como eu falei, ó, 46.5 na S2, essa tem 43.5, então ela é um pouquinho mais baixa até, e ela tem 28 assim como a S2, a S2 padrão, e o comprimento dela é 5 milímetros a mais apenas, é praticamente do mesmo tamanho, ela chega até 120 PSI, assim como a S2 Pro Max, tem aqui o visor pra medir a pressão de ar, tá, a bateria dela tem 420 miliampere, então fica ali realmente no meio, né, entre a S2 e a S2 Pro Max, ela tem ali a acurância, que eu esqueci de falar da S2 Pro Max, que é a mesma, de 1 PSI, ou seja, né, tu vai ter uma margem de erro de 1 PSI apenas, a velocidade de inflar dela é de 2 minutos pra 120 PSI, então a gente tem ali um pouquinho, né, a mais de tempo do que a S2 Pro Max, então como eu falei, a vazão de ar dela parece muito próxima realmente, e é bem mais rápida do que da própria S2, porque a S2 é 2 minutos e meio pra 100 PSI, essa aqui é 2 minutos pra 120 PSI, ou seja, ela é consideravelmente mais rápida, ela pode encher até 2 pneus de 0 a 110 PSI, né, ela tem também esse kit que eu comentei ali, que eu mostrei agora pra vocês, do extensor, da válvula pra encher bola e etc, vem tudo nessa daqui também, ela carrega de 0 a 100% a bateria em apenas meia hora, então carrega duas vezes mais rápido, entre aspas, né, do que a S2 Pro Max, apenas 10 minutos mais lenta do que a S2 padrão, e ela também tem aqui o conector tipo C, então assim, essa aqui pra mim é a melhor que tem de todas, e assim, Júnior, essa bombinha, pra gente encerrar o vídeo, tu acha que ela encheria pneu de carro? Cara, a própria S2 já é pra encher, eu vou ser sincero, eu não testei, porque tem que fazer a conversão de válvula e tal, mas ela enche, tá, até no próprio site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o cupom de desconto, tá, no próprio link ali, tu consegue um desconto bem legal, em qualquer uma dessas três versões, então assim, eu tô te indicando comprar essa, porque é a que eu mais gostei, é a que eu compraria, se tu quer algo mais compacto, mais barato, a S2 me atendeu perfeitamente, vai te atender também, se tu quer algo muito mais robusto, né, sofre muito com furo de pneu, quer algo realmente parrudo, pra aguentar esse teu azar, a S2 Pro Max pode ser mais interessante, mas eu vou ser sincero, eu acho que essa aqui, é a melhor de todas, porque traz a praticidade, a compatibilidade, não sei se isso existe, da S2 padrão, e traz também a robustez da S2 Pro Max, então ela é o casamento perfeito, dos dois modelos, tá, aí ó, ela pode encher então, como eu falei, tanto pneu de bicicleta, quanto pneu de carro, quanto pneu de moto, fat bike, road, MTB, qualquer pneu, ela vai conseguir encher, claro que dependendo da pressão, que esse pneu precise, né, ela vai precisar de mais tempo, pode acabar sobreaquecendo, porque é bem compacto, né, mas aí tu espera um tempinho, e continua o teu trabalho, que ela é sim capaz, e obviamente, como eu falei, também enche bola, então para encher a bola, tu vai precisar dessa mangueirinha extensora ali, que vem, como eu mostrei para vocês, cara, vou falar aqui rapidamente, dos preços, aliás, melhor, como eu não sei os preços de cabeça, eu vou deixar aqui, aparecendo agora, tanto o preço da S2, da S2 Pro, que é essa aqui, e da Pro Max, e assim, galera, eu estou trazendo o preço do site dos caras, por quê? Eles vendem também na AliExpress? Sim, já achei, o preço é praticamente o mesmo, às vezes tu encontra alguma promoção, consegue menos e tal, mas todas elas passam de 50 dólares, então sim, é um produto razoavelmente caro, não vou ser hipócrita aqui, dizendo, não, é super baratinho, vale a pena, todo mundo tem que ter, não, a boa e velha bombinha manual, ela ainda cumpre muito bem o papel, isso aqui, é mais para quem quer algo mais prático, quem quer algo mais tecnológico, para quem quer algo mais, basicamente como transição eletrônica, transição mecânica, e o XTR de 12V, que existe até hoje, e é um dos melhores grupos que temos no mercado, mas para quem quer algo mais tecnológico, mais moderno, a transmissão eletrônica é um diferencial, então é basicamente isso aqui, a bombinha manual, ela vai sim te atender, não é que, ah não, agora acabou o problema, não tem problema, a bombinha manual enche o pneu, agora tu tem mais praticidade de tecnologia, se tu busca isso, as bombinhas AS2 Pro, Pro Max e padrão, vão te atender muito bem, eu não falo de outras marcas aqui, agora, por dois motivos, o primeiro obviamente, a gente está sendo patrocinado pela Cicplus, então eu não vou fazer propaganda de outras marcas, e o segundo motivo, é que eu só tive contato com a Cicplus, então pode ser que haja uma outra marca, que tenha o mesmo preço e seja melhor, não vou ser hipócrita, mas, essa bombinha, ela é tão bem construída, tão robusta, tão sólida, já deixei cair no chão, a S2, achei que tinha ido para o saco, e ficou, show de bola, funcionando certinho, nenhum barulhinho, nada solto, tudo certo, então ela tem uma construção muito boa, tem um capricho aqui, um cuidado que tu vê na própria embalagem, manual multilinguas, que é importante, tudo bem desenhadinho, tudo certinho, então tu vê que não é um produto chinesão, feito a embalar, e o que é enviado para cá e acabou, não, é um produto realmente bem construído, bem feito, bem projetado, então, pode ser que existam outras opções do mercado também boas, mas eu conheço apenas essa, e é por isso que eu falo apenas sobre ela também, além da questão do patrocínio, fechou? Então assim, é caro? É, passo de 50 dólares sempre, então se tu comprar no AliExpress, tu vai pagar o imposto muito alto, Junior, mas o imposto agora é para tudo que está fora da remessa conforme também, sim, porém, a gente sabe que tem o jeitinho, né, e o jeitinho é que a Cicplus enviou essas duas bombinhas para mim, eu já tinha a S2, ela mandou a S2 Pro e a Pro Max, tá, e eu paguei em torno de 60 reais de taxa apenas, porque ela descreveu como acessório de bicicleta, e colocou um valor abaixo ali no invoice, então se tu comprar pelo site deles, principalmente usando o meu cupom, eles vão identificar que é para o Brasil, e vão fazer também esse esquema para te pagar o imposto menor, por isso que eu indico comprar pelo site, tá bom? Além de que é um site extremamente seguro, porque é de uma marca de verdade da China, não é uma loja lá chinesa que vende produtos, não, é a loja da própria Cicplus, que é uma marca que já existe há um certo tempo lá da China, e que tem se conceituado cada vez mais, fechou? Agora eu quero te agradecer pela tua parceria aqui nesse vídeo, se chegou aqui no final e ainda não se inscreveu, clica na bolinha inscrito Bike Mundo para se inscrever, tem vídeo sugerido para ti de cada lado, te agradeço pela tua parceria, e mais esse vídeo, a gente se vê no próximo, um abraço, e tchau, tchau.